Eu não sei o que tá acontecendo com meu irmãozinho. Ele vive falando que quer namorar. Mas ele só tem oito anos. E quem disse que não posso namorar? Eu que falei, você vai namorar só quando tiver 18 anos. Ah, eu só queria uma namoradinha. E o que é namorar pra você, Arthur? Vai sair de moldadas, tomar um sorvete e ir no cinema. Ué, e quem vai pagar isso? O cartão do Matheus, ué. Eu vou te ajudar a arrumar uma namorada, mas sem uma condição. Qual? Quem tá assistindo precisa deixar o like nesse vídeo agora. Hum, cadê? Olha, Arthurzinho, o primeiro plano é saber qual menina combina mais com você. Fechou? Vamos lá. Primeira garota, Anistela. Mas ela tem um probleminha. Ah, é um pouco... Nervosa? O que você tá falando de mim aí, hein? Nada não. E agora vem a buchinha da mansão, a Lala. Ah, ela é muito linda. Ah, eu tô cansada de você. Cala a boca. Você tem certeza que você quer essa daí, Arthurzinho? Ah, eu acho que não. Vamos embora. Olha lá, Arthur. As vizinhas novas. O que você acha da gente dar as boas-vindas pra elas? Sim, sim, vamos. Vamos. Oi, Arthur. Nossa, eu pensei que fosse um assalto. Eu sei que a gente tem cara de bandido mau. É? Mas e aí, vocês vão assaltar a gente ou não? Só se fosse o coração, né, bebê? Ai, meninos. Tá vendo, Arthur? Você assustou as meninas. Você que assustou com sua feiura? Você, eu sou a linguiça azera. Você é a linguiça azera. Espera, eu já sei exatamente o que você precisa. Arthur, pra conquistar uma menina, você tem que dar bem arrumado. E eu acho que você não tá muito apresentável. Ah, fala, eu tô mais bonito que você. E por que as meninas saíram correndo? Ah, eu também arrumo, então. Você também precisa? Vem comigo que é sucesso. Eu separei todas essas roupas aqui pra gente provar. E ver qual vai ficar melhor. Ok? Ah, você vai colocar essa daqui. Coloca essa. Junto com... Essa daqui. Vai lá. Veste pra gente ver como vai ficar. Espera, espera, espera. Espera, volta aqui. Senta. Tá, você tem que sair. Igual um homem de verdade. Então sai direitinho. Tá. Isso. E eu já escolhi a minha. Vou lá colocar. Matheus, tô pronto. Nossa, ficou horrível. Você também, uai. Não ficou não. Deixa eu colocar bacana. Tá, mostra aí. Mostra. Não tô bonito, gente? Ficou não. Você que tá feio. Olha isso aí. Ficou horrível. Ficou não. Ficou. Ficou, uai. Desde quando? Uai, não mudou nada. Então vamos ver a próxima roupa? Vamos. Vamos lá, então. Vai, vai, vai. Vamos ver a próxima roupa. Vamos lá. Vai lá, corre, 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 corre. Vamos lá. Próxima roupa que vai ser... Vai ser essa daqui, ó. Coloca... Não, vai ter que usar estique tudo. Sim, vai ter que usar tudo. Coloca essa daqui, amarela. Toma. E... Coloca... Esse azul aqui. Toma. Vai lá. Rápido, rápido. Eu vou escolher a minha agora. Matheus, eu acho que isso daqui ficou muito certo, não. Certo. Eu acho que a gente não tem jeito. Eu já sei. Vem comigo. Ah, pra onde você vai? Ah, vem comigo. Tá. Ah, o que que é isso? O que que foi? A gente precisa só ajuda. De novo, Matheus. O que que você quer? Bom, basicamente, o Artuzinho quer arrumar uma namorada. Ih, já sei. Ela lá. Não. Não é. Não é ela lá. Quem que é, Arthur? As vizinhas novas. Você já viu elas? Não. Como é que ela chama? Não viu? Não vi ainda. Não sei o nome dela ainda. Você sabe o nome delas? Não. Então, elas chegaram aí, tipo, recentemente, no condomínio. Caraca, então vamos lá, bora. Falou, bora, bora. Ana, o que eu tenho que fazer? É, o Artuzinho meio que espantou elas. Não acredito. Com a feiura dele. Não acredito, Arthur. É. Ah, não. Pelo amor de Deus. E daí a gente tá tentando uma maneira pra, sei lá, ficar bonito e conquistar ela, porque são duas. Já comprou chocolate? No caso é... Você quer duas? Não, são duas. É uma mais velha e uma mais nova. No caso, a mais velha, eu quero namorar com ela. Mentira, mentira. A gente vai disputar. Não, mentira. Eu não quero namorar com ninguém, não, porque eu já sou compromissado. Com quem? Não vou falar. Não vou falar. Mas o Artuzinho quer uma namorada, então... Vou te ajudar. Vou te ajudar. Toca aí. É isso. Então vamos lá? Bora. Então, é o seguinte, acabamos de chegar aqui no Mercadinho, né? Sim. E o Marcos falou que a gente tem que comprar chocolate. Chocolate. No caso, pro Artuzinho dá pra vizinha nova. E se ela não gostar de chocolate? E se ela não gostar de chocolate? E aí? E aí? Não sei. Se dá uma flor? Tá, então vai lá, vai lá. Vamos lá. Vamos escolher o que é que tem aqui dentro no Mercadinho. Vamos lá. Eu acho que tem pouco chocolate aqui, hein? Só tem batom. Batom? Aham. É bom, Artuzinho, que aí você pode, ó. Quê? Nada. Não, criança, ele não ganha. Valeu nada. Eu tenho 10 anos. Valeu nada. Eu tenho 8 anos. Ah, tá. Vamos lá. Então pega o batom. Batom. Vai ficar sem darura. Tá bom, então. Vai, passa lá. Vai, passa. Nossa, que negócio caro. Ó, é aqui a casa delas. Eu acho que você tem que ir lá. Vai. Isso aí, caramba. Ah, Artuzinho, esqueceu de tocar a campainha. Vai lá e toca a campainha. Vai logo. Vai, vai. Ah, corre, corre, corre. Agora é só a gente esperar. Olha, olha. Alguém pegou. Tá, o que a gente faz agora? Ah, então eu vou contar pro Max. Vamos, vamos. Max! Ué, cadê ele? Ele já conseguiu? A gente entregou lá na porta. E ela já achou? É, então. Alguém pegou. Como assim, Arthur? A gente deixou na porta e alguém pegou. É, mas... Então, com certeza, foi ela? Ou o pai dela. Ou o pai dela? E se o pai dela for bravo? Aí é a culpa do Arthur, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Caraca. E agora? O que a gente faz? Eu acho que a gente tem que escrever uma carta pro pai dela. É. O pai dela? Pra falar, tipo, oi, meu nome é Arthur. Eu moro no condomínio, eu sou legal. Isso, aí ele vai lá e pega o Arthur. Isso. Bate nele. Bate não. Ah, Arthur. Eu acho que é melhor eu escrever uma carta pra ela. É. Vamos escrever, então, a cartinha? Vamos. E aí, Alcatel, o que vocês acham? Escrever uma cartinha pra menina ou escrever uma cartinha pro pai da menina? Hum. Uai, olha que ela é a Anistela e com o seu chocolate que você deixou na porta da vizinha. Vamos lá. Anistela, onde você achou isso aí? Eu achei no chão. Ah, não. A Anistela, ela é o presente. Mas pra quem? No. Não acredito. Você pegou de alguma porta? Peguei. E você não viu a gente? Aonde? A Anistela está muito suspeita, não tá? Deixa eu ver aqui. Se realmente... Isso aí na sua mão. Deixa eu ver. É o presente. O presente. Então... Deixa eu falar. É. Então ela realmente não pegou. Sim. Vamos avisar pro Max. É. Max! Oi. Eu tenho a Anistela pra falar. O que que foi? A Anistela pegou o presente. Não acredito. Sim. Será que ela está com ciúmes? Não. Será? Será que ela está com ciúmes? Será que ela estava escutando a nossa conversa? Não pode, porque como é que ela ia saber que ia ter um presente lá na porta? Exato. Uai. Eu acho que ela está com ciúmes. Está com ciúmes. É isso que está acontecendo. Sim. Então a gente tem que fazer a cartinha e deixar lá na casa da vizinha. É. É isso. Então vamos fazer a cartinha? Vamos fazer. Aí você coloca o nome. Mas você não sabe o nome da pessoa? Coloca a vizinha. E se ela pegar e achar que é pra ela? Mas a gente vai achar na porta da vizinha, né? Então não tem nada. Mas ela pegou o chocolate que estava lá. Mas se ela pegar de novo? E se ela pegar de novo? Ai, gente, para. Vamos embora. Vamos. Seguinte, você vai escrever assim. Oi, meu nome é Arthur. Meu nome... É Arthur e eu estou atrás de uma namorada. Meu nome... É Arthur e eu estou atrás de uma namorada. Nome... É Arthur e eu estou atrás de uma namorada. Isso aí. Entendeu? Escreveu? Agora aí embaixo você coloca assim. Como é que é? É... Oi, meu nome é Arthur. E eu estou procurando uma namorada. E... E...? Eu estou procurando uma namorada. Como é que escreve? Deixa eu escrever, vai. Ó, acabei de escrever. E agora você vai entregar lá na casa dela. Ó, vai lá. Tá bom. E deixa a carta. Vai, vai, vai. O quê? O que é? Like para a parte 2.